Bom dia! Gente, tô começando mais um vlog e hoje é um dia muito bom que eu tô muito animada Porque hoje é um dia que eu vou ter que trabalhar bastante Mas hoje é um dia que tá 25 graus aqui em Nova York E realmente tá esquentando mesmo essa semana toda Vai ficar calor e parece que vai chegar até uns 30 graus Então o que eu vou fazer? Vou pegar meu computador, vou pegar o que eu preciso pra trabalhar E vou pro terraço do meu prédio, pro último andar Ficar tomando um solzinho enquanto eu trabalho Não vai ter nada melhor que isso porque eu preciso muito resolver umas coisas Aqui nos Estados Unidos tem época de declarar imposto Então eu tenho que olhar isso também Então tem um monte de coisa Além de trabalho também pra fazer de burocracia da vida Mas não tem maneira melhor de fazer isso Que tomando um solzinho ao mesmo tempo Então já tô de biquíni Vou pegar minhas coisas O que eu preciso, um protetor solar importantíssimo E vamos subir pra tomar um sol Ah, e antes que eu me esqueça Já curtam logo esse vídeo que eu sei que vocês vão gostar E eu amo saber que vocês estão gostando Deixa aí seu comentário, fala o que você tá gostando, o que você não tá Mas mais o que você tá gostando E se for falar o que não tá gostando, deixa com carinho e amor Que eu fico mais feliz assim Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos Me segue no Instagram, Lara MS, no TikTok Larissa Saliba E agora eu tô pronta Tá, olha que delicinha Esse é o meu momento Vou ficar aqui Pronto, agora eu já tô prontinha Então, muitos de vocês novamente me perguntam muito sobre trabalho Então hoje eu resolvi falar um pouquinho de mais uma coisa que eu faço como trabalho também Que eu escrevo Ou eu escrevo e traduzo Então hoje eu tô fazendo aqui um trabalho de tradução Eu recebo texto de uma empresa, marca, o que for E eu costumo trabalhar muito com a agência de dois amigos meus E aí eu faço algumas dessas traduções por mês E é uma parte do que eu faço Eu amo escrever, sempre amei Na faculdade meu curso foi comunicação, como muitos de vocês sabem E eu foquei muito nessa parte de escrita Trabalhei já na parte de roteiro Em Hollywood, em Los Angeles, quando eu morava lá Então é uma coisa que eu amo E é uma das coisinhas que eu faço Então isso me leva um tempinho pra fazer Eu vou ficar fazendo isso Que é a coisa mais urgente que eu tenho de trabalho hoje E assim que eu acabar eu tenho terapia E hoje eu vou também fazer meus impostos Finalmente já tá na hora Chega essa época abril aqui nos Estados Unidos Todo mundo fica louco tendo que declarar imposto Todo mundo deixa pra última hora Eu sou culpada de fazer isso às vezes também E esse ano eu deixei Não pra última hora, mas pra essa semana Que é uma semana antes do dia final Mas é dar tempo certinho Então eu vou ficar aqui um tempo fazendo isso Tomando meu solzinho delícia Que eu tô muito feliz, gente Tá uma delícia Não tá um sol muito quente que atrapalha Mas tá uma delícia E eu tava querendo muito Semana passada fez tipo 3 graus aqui Então eu tô assim Muito, muito, muito feliz E satisfeita Acabei de trabalhar agora Tração concluída Aí agora vai dar tempo de tomar um solzinho Dar uma relaxada Antes de sair pra minha terapia Que eu tenho que descer Por mim eu fazia aqui mesmo De cima, mas minha psicóloga não vai entender nada Eu entrar assim Dessa própria maneira E aí depois da terapia Eu vou fazer meus impostos E vai ser um dia muito produtivo E feliz E aí, gente Tenho viagens chegando Semana que vem eu já viajo Talvez essa semana eu viaje Vai tudo depender Porque eu tirei um visto Pra um lugar essa semana Tô esperando o visto sair E aí assim que sair Eu já vou ter meu passaporte em mãos E vou poder viajar Tô dependendo disso Mas é isso Vou pegar um bronzeadinho Para as minhas viagens Que agora nos próximos meses Eu vou viajar bastante No mais é bom, né? Pra nossa saúde mental Física também Tomar um solzinho Doutor rouca Porque eu não tava conversando com ninguém Nos últimos minutos Barra horas Mas agora eu já tô descendo Tenho terapia E aí vou me preparar Pra fazer meus impostos E vejo vocês depois Já fiz meus impostos Graças a Deus Acabei com isso Que eu tava meio estressada Mas tudo certinho E tomei banho E agora Ainda tem luz do dia E eu consegui tirar uma horinha pra ir Fazer minhas patinhas Que eu quebrei a unha Bem aqui No meio Então não tinha como Talvez eu sentava Ficar sem fazer Aí eu tô correndo lá Vai dar tempo Dessa vez eu tô correndo Mas não é porque eu tô atrasada É porque Eu marquei Aí o salão me ligou Perguntando se Eu podia ir mais cedo Aí como eu Tinha acabado meus afazeres do dia Dava tempo Então eu tô correndo pra lá Como eu não sou nada previsível Repetitiva Vou passar Chicpele Que é o que eu tô passando todos os dias Vai ser a mesma cor que eu tô agora Só que eu não sei o que tá acontecendo Com minha unha Que ela tá O esmalte tá saindo muito rápido Enfim Dessa vez tá quebrada também Então de qualquer jeito Eu tinha que Trocar Tô saindo do salão Eu tô muito satisfeita Eu tive que mudar a cor Na verdade Eu ia passar chicpele Só que tava acabando de chicpele Eu passei serena E eu amei como ficou É parecido até Mas é mais rosadinho E agora como o clima tá tão bom Eu vou Continuar dando uma andada Pela cidade Aqui pro downtown Pelo sorpo Vou em direção a West Village Porque Eu acho que eu vou aproveitar A temperatura boa E que eu tô com tempo E vou comer um hambúrguer Que me recomendaram aqui Falam que é um dos melhores da cidade Eu tô com fominha Não comi muito hoje Então talvez Eu vá até lá andando É um, sei lá Dez a vinte minutinhos daqui E aí eu mostro pra vocês Olha como a cidade fica Tipo O Sorro principalmente Que é uma área mais turística Lota Nesses dias mais quentes A galera fica muito animada Aí tão comendo pizza na rua Aqui é um sorvetinho também Que eu amo inclusive Chama Softside Tem várias pessoas na rua Tem várias pessoas na rua comendo Tô rindo porque Olha o que tá escrito Nesse restaurante Não tem Coca Diet Não tem leite desnatado Não tem café sem cafeína Só comida boa Rindo Essa areazinha aqui De Greenwich Village Chama Medugal Street E é uma rua Que tem muita comida de rua Hambúrguer Kebab Batata frita Crepe Etc Muita coisa diferente E aí eu tô indo aqui ó No 7th Street Burger Que é o lugar que eu falei Que eu quero comer hambúrguer Peguei meu hambúrguer Sentei aqui num parquinho Pra comer Vamos ver Olha só Lá nesse lugar É um hambúrguer bem simples Tipo Todos vêm com molho Queijo Carne Picles e cebola Eu pedi pra tirar o picles Mas Gostei Tá aprovado gente Olha pra vocês verem Por dentro Já cheguei em casa Depois do hambúrguer Gente Tava muito bom A May é capaz de ser Meu novo preferido De Nova York Agora se alguém me perguntar Lari me indica Um hambúrguer Cheeseburger O que for Perfeito Eu acho que vai ser esse E eu quero ir em mais lugares Eu peguei uma listinha Recentemente Dos hambúrgueres Imperdíveis da cidade E aí eu quero Experimentar Mas Agora eu já tô aqui Acabei de tomar um banho E eu tava assistindo o vídeo De uma amiga minha Inclusive Ela sempre assiste meus vlogs Então eu vou mandar um oi Beijos Pra Roberta Acho que vários de vocês Também assistem ela Porque quando a gente Postou stories juntas Várias pessoas comentaram Ficaram felizes De a gente estar juntas E aí Eu queria falar uma coisa Hoje eu tava conversando Com ela mais cedo E ela falou Ai Lari Eu assisti um vlog seu Que você tava conversando Falando sobre coisas da vida Aprendizados e tal E eu achei muito legal Você fazer isso Porque seus vlogs São sempre bastante Mostrando a cidade Sua rotina Mas eu amo Quando você mistura também Conversas mesmo Com seus inscritos E aí Eu tava agora vendo Um vídeo dela Eu amei muito Uma coisa que ela tava falando Porque fizeram uma pergunta Pra ela sobre Tipo é um vídeo Perguntas e respostas E fizeram uma pergunta Sobre perdoar a traição ou não E aí ela começou A falar muito sobre valores Ao invés de só responder A pergunta diretamente Ela começou a falar Sobre essa questão de A gente saber Quem que a gente tá tendo Na nossa vida Quem que a gente mantém Na nossa vida As pessoas que a gente traz Pra perto da gente E ela falou muito Sobre essa questão de assim A gente tem sonhos A gente tem Toda a nossa dedicação Pra construir nosso futuro Pra atingir nossos objetivos Pra realizar nossos sonhos As pessoas que a gente tem Que manter com a gente Do nosso lado Na nossa vida São pessoas que estão Alinhadas a esses objetivos A esses valores E são pessoas que Têm que estar caminhando Do nosso lado Elas têm que estar Acrescentando na nossa vida De alguma maneira Tipo seja Sei lá Com conselhos Seja com apoio moral Em alguns momentos Seja com Ajudas mesmo Sei lá Conhecimentos né De coisas diferentes Não importa como Mas tem que ser pessoas Que a gente sempre acredita Que estão trazendo coisas boas Pra gente E aí Eu tava pensando muito nisso Sobre como Quanto mais a gente vai crescendo Amadurecendo Virando adultos Que eu ainda não me conformei Completamente Que eu sou uma adulta Às vezes eu acho Que ainda sou criança Mas que nesse nosso processo De amadurecimento E crescimento A gente tem que começar A ter a maturidade E fazer a escolha De manter com a gente Pessoas que Nos trazem Algo de bom Então às vezes A gente insiste Em relações Em pessoas Que não estão Necessariamente Trazendo coisas legais Não estão alinhadas Com os nossos valores Com os nossos princípios E planos Pra vida Pro futuro Pro que seja E isso não tá certo Isso não é justo Com a gente Com nós mesmos E eu tava refletindo Muito sobre isso Aí eu quis falar aqui Porque eu gosto muito Dessas conversas com vocês Falar as coisas Que estão passando Na minha cabeça Sobre o que eu tô refletindo Como eu tô crescendo Como eu tô Andando Indo pra frente Eu acho isso uma coisa Muito importante A gente começar A fazer escolhas Pensando No que vai ser bom Pra gente Pensando No nosso futuro mesmo E queria Dar esse oi Pra Roberta Inclusive a gente tem Que se encontrar logo logo A gente sempre desencontra Porque a gente tá Sempre super ocupada Mas é isso Aí eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Olha isso Dando um zoom enorme Aqui pra todo mundo ver bem Mas hoje o Empire State Tá com as cores Do país Dos Estados Unidos Tá super lindo Bom dia Quer dizer Boa tarde Do dia seguinte Tive uma manhã Super produtiva Hoje eu acordei Bem mais cedo Porque eu vi na previsão Que ia fazer 30 graus Nova York hoje Aí eu acordei Pra tomar sol Tomei um solzinho De uma hora e meia E aí trabalhei mais Que eu tinha mais coisas Pra fazer Tinha coisas pra concluir Tinha coisas do YouTube Pra olhar E aí Tomei um banho Tô aqui Dando uma relaxadinha Porque eu vou sair Pro Brooklyn daqui a pouco Eu quero Passar em um brechó Que eu fui Em uns vlogs Anteriores Que tinha uns anéis Coloridos Que eu quero comprar Pra uma das minhas Próximas viagens Eu devo encontrar o Thales Mais tarde Mas antes de encontrar o Thales Eu tenho um late lunch Um almoço tarde 4 da tarde No Lilia Que é meu restaurante Preferido de Nova York Eu não vou lá Já tem uns meses Então eu tô muito animada Mal posso esperar Pra comer meu prato preferido De todos Vou mostrar pra vocês Acho que vai ser um dia bom hoje Porque já foi super produtivo E ainda tenho várias coisas Pra fazer Tenho também que levar Essa caixa no FedEx Porque é uma roupa Que não deu Que eu pedi pela internet E eu vou devolver Olha só Vou sair assim Bem verão Tá bem quente hoje Gente Tá um solzão lá fora Aí eu vou assim De shortinho Uma camiseta Colocar um sapatinho E Aproveita Aqui tá quente Que eu tô muito feliz Já deixei a caixa no FedEx E gente Tá um dia muito lindo Vocês não tem noção Tá muito sol As pessoas todas Tão alegres Você vê O Nova Yorkino Tem muita piada Que o Nova Yorkino Faz tipo Mais de 20 graus Mais de 15 graus Aliás Tá todo mundo assim De roupinha de verão Cheguei aqui no Brooklyn Já Tô perto do Lilian E aí eu tinha um tempinho Pra gastar E eu achei essa loja Olha só Eu comprei dois pregadores de cabelo Um rosa e um verde Daqueles maiorzinhos Sabe que você prende o cabelo todo pra trás E aí eu peguei o cartãozinho da loja Porque é muito legal Então quem vier pro Brooklyn Acho que vale a pena parar ali Tem muita coisa fofinha Vou mostrar aqui o cartão Olha chama Driggs Mercantile Fica na Driggs Avenue Nesse endereço 551 Driggs E é do lado da estação de metrô Que chama Bedford Da linha L Achei outra loja muito fofa aqui Em Willenburg Do lado do Lilian Olha só Tem muita coisa fofa também Vela Acessório Meia Cartões Chocolate Tudo de coisas fofinhas Tá pronto Agora eu vou precisar comprar Vela com o nome de escritores Inclusive Tem alguns dos meus preferidos Ó Louisa May Alcott Que fez Little Women Jane Austen Tô apaixonada E olha esse chá também Na caixa rosa Já cheguei aqui no Lilia E gente Olha só Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho O restaurante é muito lindo Todo de madeirinha Super arejado E claro E ali ó Vê se vocês lembram desse livro Que tá naquela estante Que é aquele livro Que eu comprei pra minha casa A primeira coisa que eu comprei Pro apartamento novo É esse livro de receitas Da chefe daqui Que é a minha preferida Eu tenho uma dica Pra dar pra vocês Que eu peguei hoje aqui Que é muito difícil Vocês sabem Conseguir reserva aqui Vocês estão sempre me pedindo Ajudando de como conseguir E hoje eu percebi Que eu cheguei aqui Às 4 da tarde Que foi a hora que abri o restaurante Eu cheguei até uns minutos antes E eu percebi Que as primeiras pessoas Que estavam na minha frente Sem reserva Conseguiram algumas reservas Pra hoje Tinha uma disponível Pra 6 da tarde E uma pras 5 e 45 Então dias de semana Menos concorridos Tipo quarta-feira Que hoje é quarta Acho que Aliás hoje é quinta Então quinta, quarta, terça São dias que eu acho Que tem chance De vocês virem sem reserva Chegar aqui 3 e 55 Na hora que abre Que você tem alguma coisa Disponível pro dia Então fica a dica Vocês vão reparar Que o cardápio parece Um pouco com do Messi Porque são da mesma chefe Esses restaurantes Eu amo mais ainda O Lilia mesmo E o prato que eu amo pedir É esse aqui Cheap's Milk Agnolotti É muito, muito, muito bom Assim eu arrisco dizer Que é uma das coisas Melhores que eu já comi Na minha vida toda Essa focaccia também É muito gostosa Vem com uma manteiguinha verde Mas hoje eu não vou pedir Que eu não vou conseguir comer E tem também Umas sobremesinhas gostosas E aqui eles sabem O que estão fazendo Porque eles fazem a coca Sem limão No big deal Só a coisa que eu mais amo No mundo inteiro Eu queria muito Que vocês conseguissem Sentir o cheirinho disso E que todo mundo Conseguisse vir aqui Experimentar Juro, não tem Não tem Não consigo imaginar Nada melhor É muito, muito gostoso Gente Então, chegou a hora De vocês me julgarem Porque eu gosto De coisas estranhas E isso é extremamente controverso Meus amigos Não entendem nada E eu amo esse sorvete Simplesmente Ele é um sorvete de baunilha Com azeite de oliva E sea salt Que é sal 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 do mar Não sei como falar Enfim, eu amo E não me julguem Que é gostoso Mas também não recomendo Pra quem não gosta De coisas muito diferentes Pra quem pergunta Se eu como mesmo Tudo que eu falo E se eu gosto mesmo Ou se eu tô mentindo Olha só Comei tudo sozinha Sem ajuda Vem andando do Lilia Que é do lado aqui Do McCarran Park É um parque aqui do Brooklyn Como hoje tá super calor Tem muita gente Na grama Fazendo esporte Jogando esporte de equipe Tem gente correndo Tem gente tomando sol Tá muito delícia Olha isso Aquele cara com uma raquete de tênis Faz um monte de gente Fazendo esporte ali Nos campos Nas quadras Olha tem essas Faixas de corrida Tem gente ali Parece que é time de criança De algum esporte Aí aqui tem Equipamento de Fazer musculação Aí tem quadra de tênis Tá muito legal Quero ficar aqui assistindo Pra sempre Tá uma delícia De solzinho Com vontade Tá com um tênis Aquelas E dá uma corridinha Mentira Mas eu tô com vontade De só jogar tênis É uma vibe Não dá vontade de ir embora Olha quem chegou Viemos num lugarzinho Que tem dentro do parque É muito fofo E ir pra comer e beber Esse verão vai bombar É muito escopo Gente, olha esse doquinho Dentro da bolsa E pintado de rosa Tá muito gostoso aqui É no meio do parque Olha Tem tipo esse café Restaurante Bar Na verdade é um bar É A maioria das pessoas Tava bebendo Eu tô com a minha coquinha Que eu não vou beber E isso era no Thales Que ele pediu um cheeseburger Mas tá uma delícia Agora o calor Deu uma baixada um pouquinho Que antes tava 30 graus Agora tá tipo Ah, deve tá uns 25 24 Tá super agradável E tá tipo Todo mundo aqui Estudantes Famílias Jovens Pessoas mais velhas Crianças Cachorros Eu e Thales A gente tá falando já Que a gente vai passar O verão inteiro aqui assim Chegou o hambúrguer dele O Thales é viciado E hambúrguer eu também amo Mas o que tu ganha é a vida Eu descobri isso Tipo semana passada Eu não sabia que você amava tanto O Thales tá aqui Dissertando sobre hambúrguer A gente tá conversando Sobre como ele gosta de hambúrguer Porque ele gosta de hambúrguer E ele tem tipo Toda uma argumentação Sobre isso É um pãozinho Gostoso e fofo Uma carninha gostosa Que você nem vê Que é carne Que eu não gosto muito de ver É Um queijinho em cima Um molho E ainda bota um crispezinho De alface Eu peço meu sem tomate E um outro pãozinho Por cima É a coisa Um Mais fofa Dois É a coisa mais Tipo delicinha É tipo É perfeito É perfeito Só que eu não gosto de hambúrguer É tudo meio suculento Eu também não gosto Porque eu acho que fica meio seco Meio difícil de morder É Morrer pra morrer Esse como tá tipo assim Suculento Esse é o meu jeito Mas eu gosto de picles Você não gosta Eu não gosto de picles Mas eu gosto Eu não gosto de morder o picles Mas eu gosto do gostinho Tipo no molho de Big Mac Sim Ai muito mais Molho de Big Mac é a melhor coisa Tipo esses molhos assim Mas aguardem que a gente vai fazer um vídeo especial Que a gente combinou agora Que é a rota do hambúrguer em Nova York É Porque eu quero conhecer todos os melhores Assim que a gente tá fazendo uma super pesquisa E a gente vai trazer pra vocês Com exclusividade Pra esse canal Deita aí Deixa aí seu comentário Se você quer ver o hambúrguer Você vai fazer um tiktok também Eu vou te obrigado Tá Eu vou fazer tiktok E aí Vocês viram que eu fui ontem Eu tava falando pro Thales Que eu fui naquele hambúrguer maravilhoso de ontem E ele precisa conhecer também Talvez a gente coloque também Na nossa roda do hambúrguer Porque o Thales tem que conhecer Thales é um grande conhecedor E amador dos hambúrgueres Mas eu concordo Que hambúrguer é tudo Mas vai ver sim Concordo Tô falando pro Thales Que o bom do inverno É essa vibe aqui Quando acaba o inverno E começa o calor Porque em lugar que é sempre calor A gente não valoriza tanto E aí aqui vai começando a esquentar A galera vem pra rua Vem pro parque Vem com os amigos Senta, faz piquenique É muito legal Já tá escurecendo Agora são oito da noite Quase E a gente saiu do bar A gente tá no brechózinho ali do lado Olha só essa rua, gente Quase achei cair Eu amo essa rua Essa rua é muito fofa Um monte de gente sentada na rua Comendo, tomando cerveja E esse aqui é o Oh Oh Que a gente veio aqui outro dia Vocês viram em outro vlog E aí eu quero olhar os anezinhos Que a gente viu da outra vez E eu não levei Estamos experimentando jeans Aqui no brechó Aí até agora a gente tá gostando desse Tá, ele está ali indo pra casa já Eu vou pra outra direção Tchau Cheguei em casa Só deu tempo de trocar de roupa Tô assim, ó Blusa preta Calça que eu comprei hoje no brechó Tá manquinho E vou encontrar minhas amigas em um bar Elas tão no Sorro Em um lugar que chama Mother's Room E aí eu não vou levar câmera Porque eu quero curtir o momento 100% Depois eu conto como foi Chegando no bar pra encontrar elas Eu falando pra trazer câmera Porque eu não queria pensar em conteúdo Enquanto tô com as minhas amigas Mas tô com o celular Não, mas eu vou focar Chegando lá Vou tirar o celular da bolsa Mas queria dar um oi pra vocês Que o dia tá tão lindo O dia não, né? A noite A temperatura é o que eu quero dizer Tô muito feliz, gente Acho que hoje é o dia Eu falo isso todo dia Ultimamente Que tá sempre melhorando a temperatura da cidade Ficando mais quente Mas hoje realmente é o dia Com o melhor tempo Que já teve esse ano aqui em Nova York Já tô aqui na edição do vídeo, gente Eu vi que esse vlog ia ficar muito, muito, muito longo Resolvi cortar ele no meio Então eu vou parar esse por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido esses dias de verão em Nova York Verão assim, né? Verão durante a primavera Mais com a temperatura boa Deixa aí sua curtida Seu comentário Dúvidas, questões Sugestões Opiniões Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos Me sigam no Instagram LariVS No TikTok Larissa Aliba E logo, logo eu tô de volta Com a segunda parte desse vídeo Amo vocês Beijo Tchau 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 Tchau